Então agora a gente vai replicar para o Dia dos Pais uma receita de brigadeiro de óleo, simplesmente sensacional. Já fiz, já testei, a Vitória Léo que me passou a receita e eu já postei no Roubadinhas e vou fazer de novo. Então é uma lata de leite condensado, como é que em casa a gente pode beber leite condensado? Porque também já tinha uma meio aberta, então a gente vai dar uma incluída. E quatro pacotes de óleo, desses que vem tem quatro, mais um para misturado depois que fica tipo palha italiana. E depois de ficar pronto o brigadeiro, tu mistura e deixa ela bem paçoquenta assim. Modo de fazer, abrir um pacote de óleo e separar a parte branca. Então a gente abre aqui a óleo e separa a parte branca. Da bolacha misturamos junto com leite condensado aqui, sem parar de mexer o segundo. E em seguida adicionar toda essa parte preta que vai estar previamente picada por nós mesmos pela mão. Pra ela ficar sempre sendo incorporada na massa. Mexer até senti que tá no ponto, mas eu vou mostrar o ponto pra vocês e acho que vocês vão adorar. E é muito fácil, é tipo... E eu não coloco nem no brigadeiro normal, nem no branquinho, nunca coloco manteiga. Porque eu gosto de fazer na mão mesmo, eu mexendo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E é a prática de fazer brigadeiro de óleo. Né, minha gente? Agora a gente vai bater com bastante força. Sente que já super incorporou ao leite condensado a partinha branca da ori. A gente pega a parte preta que foi previamente batida. Já previamente picadinha. E a gente mistura na massa. E agora, gente, é que a mágica começa a acontecer. Olha a cor perfeita. Eu, particularmente, que adoro uma crocância. É bom ele ficar bem farinha, mas eu gosto de deixar as pedaços. Agora eu aumentei o fogo. Pra incorporar bem, eu fico fazendo fogo médio e baixo. E agora eu aumentei o fogo. Tchau, tchau.